Tu sobe o voo, tu escutou o roco da nave que passou do seu lado Chama na camada, as bandidas já vem alaçado, com esse moleque eu caio A garagem parece concessionária, as naves aterrissadas O mouse diz por uma bandida, quer me dar, me liga Hoje eu chamo no rádio, bate que eu vou Banca fechada, quadrilha formada, pra folga melhor que nós não tem De farinha verde, bolada, hornet, brecada, R1, mil e cem Que moleque resiste, só bandido chique, elas enlouquecem Mas no meu carro tem regras, sem feras bandida, ou da Odessy Fala pra mim, quem não quer viver sem trabalhar e na ostentação Comer várias bandida, registralha na firma, mas tá tipo o capitão Forgar conta, gostar, gastar Feras nós tá fernando de Noronha, só bebendo whisky com a gata do lado E fumando maconha, oito ganha de longe que o bote chegou A jovinha avistou, viu que nós altou, tu viu quem passou Os garoto maroto, carteira assinada sem me registrada Gatadores de tesouro, tu viu quem passou Os garoto maroto, tu viu quem passou Os garoto maroto De carro do ano com o alto-falante, tocando onde chega incomoda Se o motor da nave foi instrumento, então deixa com nós que o bonde toca Mas tá passando feito um foguete, pilotando um golfe dos dovos As piranhas simpatizantes, tá com o sorriso estampado no rosto No engate tem uma RIC, montado com a madame na traseira Na favela sente a vela, no pião com a loira que hoje foi eleita Na turminha da donzela, nosso nome é o mais ambicionado Se quer um rolê, anota o ID, nós tá disponível, só chama no rádio Quer saber o que eu faço? Quer estudar o nosso jeito de ser? Ele é o que tu quiser, tu vai ter Nosso mundo é em confud, viu te entender? Um brinde ao patrocínio, que nos trouxe a gravidade Nem feita mais linda com a top de linha, é só pisaria e felicidade E as bandida avistou, filmou de perto que nós é o torro Tu viu quem passou, os garoto maroto Cadeira assinada, semi-registrada, caçadores de tesouro Tu viu quem passou, os garoto maroto Tu viu quem passou, os garoto maroto É o funk da capital, tolinho A número um de São Paulo